Fala aí turma do canal, tem que falar baixinho Olha só, olha só o que tem ali Vamos ver se a gente cria codorna também Fiz uma incubadorazinha aqui Daqui a 10 dias a gente vê o resultado Tá aqui na supervisão direta Olha lá Vamos acompanhando aí que tem mais uma Mais essa moda aqui na Pimentas Dona Ana Que vai virar Conservas Dona Ana